Bom dia! Hoje são 14 de abril de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Há alguns meses, a internauta Raquel Moraes me encaminhou um recadinho em um dos vídeos meus expostos no YouTube e agora resolvi... e fiz um artigo na época em exposto ao comentário dela. Achei muito interessante o comentário da Raquel e resolvi agora ler esse artigo acompanhado com imagens de Brasília aqui do Olhos d'Água, Parque Olhos d'Água, um lugar maravilhoso, fica no centro de Brasília, onde as pessoas ali caminham e correm à vontade. Vamos lá! A internauta Raquel Moraes me encaminhou há alguns meses o seguinte comentário feito em um de meus vídeos expostos aí no YouTube. Vamos lá! Diz a Raquel Moraes, abre aspas... Olá, Eustáquio! Ontem foi dia de aula de religião na classe do meu filho, um tempo de 50 minutos. Eles dizem ser aula de religião, mas não é, pois se fosse, teria que estudar todas as religiões, ou, ao menos, as principais que existem, não é mesmo? Pois então, ontem, o professor dele, que inclusive é pastor, disse para a classe que todo ateu é rico. Acho que ele exagerou em dizer isso, apesar que não deixa de ser, de certa forma, uma verdade. KKKKK. É rico, sim, em conhecimento. Seria até mais plausível. Ateus são, entre aspas, ricos em conhecimentos. Fecha, aspas. Muito bem! Aí está o recadinho da internauta Raquel Moraes. Vamos agora ao meu artigo, em resposta a esse recado dela. Raquel, religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Logo, não deveria haver aulas de religião nos colégios públicos e nos colégios privados. Aulas de religião são, na verdade, aulas sobre ilusão, fantasia e superstição. E aulas sobre ilusão, fantasia e superstição são um grande desperdício de tempo. E você tem razão, Raquel, quando diz que, na verdade, não se trata de aulas de religião. Seriam realmente aulas de religião se as religiões mais comuns no Brasil fossem abordadas, fossem estudadas. Ou seja, nos colégios públicos e nos colégios privados seriam analisados, por exemplo, o islamismo, o cristianismo, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, o budismo, etc. Porém, isso não ocorre. O que é visto nos colégios públicos e nos colégios privados no Brasil? Apenas o cristianismo. Por quê? Porque essa ilusão religiosa é predominante em nosso país. Conclui-se, pois, que o ensino religioso no Brasil não constitui, entre aspas, aulas de religião, mas aulas de cristianismo, o que fere o laicismo. Já que o Brasil é um país laico, ou seja, um país que não tem religião, que trata das religiões com a mesma medida. Quando, nos colégios, se aborda apenas o cristianismo, está cristalizado o desrespeito às outras religiões que atuam em nosso país. Mas isso não ocorre porque em nosso país nada funciona, a não ser a corrupção e a impunidade. Você, Raquel, diz acima que o professor de religião de seu filho é pastor, e que esse pastor disse aos alunos em sala de aula que todo ateu é rico. Receba, desde já, minha amiga Raquel, meus pêsames, pelo fato de seu filhinho ter que escutar uma idiotice desse quilate. Pastor evangélico, principalmente, só serve para espalhar a ignorância na face da terra. Seu filho, como as demais crianças, devido à tenra idade, talvez não consiga contestar essa loucura dita pelo professor de religião. Mas você, Raquel, que não pensa como criança, percebeu facilmente a asneira propagada pelo pastor. Um abraço.